É porque Renata não compra ninguém. Renata conquiste a pessoa. Eu percebo que, por muito tempo, em Belém, essa administração, com a administração que mais, com todo respeito e pedido minha desculpa a Roberta, é a sua administração e é a administração que mais se identifica com a cidade. Nossa cidade é uma cidade formada de pessoas humildes, simples, pé no chão. Nossa cidade é formada de pessoas que querem alguém que os represente e que os acalentem e que cheguem na hora da necessidade. Nossa cidade quer pessoas que têm portas abertas. O povo de Belém aprendeu a ser livre. E os muros que cercam as casas não servem para livrar as pessoas de suas angustias. Existem políticos que querem fazer política. A gente quer ver que o coração dos outros é comprado com recursos os quais nunca chegaram a vocês. Porque se houvesse de chegar, já chegariam. Existe político que tem uma receita em sua indústria que é maior do que a receita do município de Belém. Eu não sei quais os benefícios sociais que foram empregados ou que foram aplicados para o crescimento dessa cidade. Existe história. E vocês conhecem essa história. Eu fui, eu sou membro dessa história. Eu sou história viva desde o tempo de Lula Firmino até hoje. Eu conheço essas pessoas. Eu sei o que elas representam de ódio, de raiva. E o que elas querem impor é medo nas pessoas. E Renata, não. Renata que é paz, que é liberdade, que é carinho, que é um abraço afetuoso, um aperto de mão sincero e um sorriso puro e um neve. E essa cidade composta de pessoas unidas não suporta arrogância, não suporta penalismo, não suporta que essas outras pessoas nos vejam pelas costas e não nos apedrejem, porque não sabem fazer assim. Eles podem até apunhalar. Porque tem maldade demais no coração. Essa campanha e esse povo que está sendo candidato, está sendo candidato não é porque quer ministrar. Não é porque quer ministrar Belém, não é porque quer ser prefeito de Belém. Está sendo candidato pensando unicamente em destilar o seu óleo tentando derrubar o crescimento de Belém. Eles não precisam disso. Eles querem tão somente desmoralizar, descaracterizar e deszufocar. A vontade verdadeira e livre do povo necessidade. Eu acho que o povo não vai aceitar isso. Cada um de vocês e cada um de nós é livre, consciente e tem uma importância em todo esse processo eleitoral. Cada um de nós deve levar a nossa mensagem, a mensagem de paz, de cordialidade, de desenvolvimento, de saúde, de educação e de amor pelo próximo. Porque isso, essa administradora, essa prefeita, fez e sabe fazer. Muito bem. Então, não vejo como um exército desses, um exército em que a emoção é maior do que a vontade. Um exército de pessoas destinadas, destinidas, bravas, ousadas, corajosas, que tem um coração aberto, cheio de amor e de vontade de vencer. Esse exército, por menor que seja, derrota o maior desse exército da corrupção, do dinheiro, da prepotência e da arrogância de eternidade. Nunca vi na história do mundo, do universo, o mal vencer o bem, o ódio vencer o amor. A vontade do povo e a vontade de todos é ser feliz, é ser livre, é ter essa liberdade de caminhar pelas ruas, propagar as suas ideias e os seus pensamentos e não ser perseguido. A vontade do povo é demonstrar que o seu coração pulsa por liberdade, por amor e por fidelidade. Isso, Renata sabe fazer muito bem. Ela soube cultuar isso, ela cultua isso. Ela tem uma pureza da alma infinita, ela tem um coração maior do que o seu próprio corpo, maior do que o seu próprio ser. Ela tem uma vontade imensa de ajudar, de colaborar, de fazer mais. Infelizmente, Belém é um município muito pequeno, a receita daqui é muito curta. Houve promessas até, talvez, que não puderam ser cumpridas, não porque ela não queria, porque a vontade dela era que cada um tivesse um emprego, que cada um tivesse um trabalho, que cada um tivesse recebido o seu salário. A vontade era que a cidade crescesse, que as pessoas fossem mais felizes, que as pessoas fossem mais humanizadas, que as pessoas tivessem todas as suas carências sendo superadas. Essa era a sua vontade. Ela é uma cidade pobre. O seu povo é humilde. Sua administradora é do tamanho do coração do seu povo. Ela respeita, admira e tem certeza. Ama cada um de vocês e nada melhor para se fazer que cada um de nós demonstrar a reciprocidade do amor que vocês têm por ela. Obrigado.